A pelinha do, do, da mão, porra, dava um choque do caralho, então tá bom, você, por exemplo, você nunca tomou choque, o cara tomava banho de hidromassade, rapaz, tá falando que tomava choque com chuveiro, se você deixar a pelinha aqui, fudeu, era só encostar aqui, porra, nunca acontecesse comigo, sabe, porque eu posso, eu posso te falar porque nunca acontecesse comigo, porque na minha casa não tinha água quente, rapaz, o bagulho era gelado, fazia só, fazia choque, sabe quando tava chovendo muito frio, sabe o que a gente fazia, mas pegava água, botava num fogão, esquentava, e tomava banho de água quente, rapaz, com água do, do fogão, meu irmão, cara, a van não tá aceitando pra levar lá, cara, que não é adequado o lugar, não é adequado, quando você gosta de uma rua, essa porra, olha a furada que tu tá me metendo, tá me metendo aonde, meu parceiro? Num lugar bom, pra vocês conhecerem, rapaz, cabritinho bom que vai ficar feliz, não vai ficar feliz, o que? Quem vai ficar feliz? Confia, confia. Ih, o Beno tá, vamos chamar o normal? Pede aí o seu, só o seu tá funcionando. Vamos, normal? Pede o normal, né?